O rendimento dele a longo prazo, em quesito de bilheteria e tudo mais. O primeiro bateu o bilhão? Não, acho que não chegou nem isso. Tutuba, abre pra gente aí os números de orçamento pra fazer o primeiro. E do Into the Spider-Verse também. É, eu acho que não foi estrondosa a bilheteria, mas é um filme tão lindo que, pô, ganhou Oscar. É, ganhou Oscar. A bilheteria foi de 384 milhões e o orçamento foi de aproximadamente 90 milhões. Muito bom. Mas temos que lembrar também que é uma animação. Mais de 3 milhões. Então, franquia nova. Franquia nova de animação, muito bom. Porque, normalmente, a animação não fazia isso. Agora que tá fazendo com o Mário, com o Gato de Botas que fez meio milhão. O Mário levou o patamar de um jeito que agora não tem mais desculpa, né, cara? Você pode fazer um milhão com animação assim? E esse novo, ele tem um orçamento de 10 milhões a mais, 100 milhões. E a previsão é de que a abertura seja de 80 milhões. É o dobro da primeira. Exatamente. A primeira, eu lembro que na primeira semana fez 40 milhões. Eles estão esperando 80 milhões. Olha no Rotten Tomatoes, vê se já tem bilhete. Tá em 95. Caralho, tá boa a aprovação. Aquele tomatezinho mais com selo e tal, né? Já ou não? Não sei se tem seu. Eu vou checar. É, o que eu tinha visto é que o público adorou. Ah, sempre, né? O público adorou. E eu vi até os críticos falam o seguinte. Tá melhor do que o primeiro. Isso é difícil. É difícil? Isso é muito difícil. O primeiro já era muito alto, né? Já tinha elevado a régua já. O primeiro ganhou o Oscar, pra estar melhor que o primeiro roteiro, a história, a animação. A trilha sonora do primeiro é incrível. A cena do Peter, né? Morrendo o Peter da realidade do Miles. Cena brutal do... A última vez que eu vi isso, tipo, do segundo, superar o primeiro, foi Capitão América. Batman também. Batman. Homem-Aranha, do Toby. Do Toby. Tá ganhado? Mas não é todo dia, não. Não é isso daí. É sempre os melhores, não. Tipo, Batman. Thor. Você vê, Batman, até hoje é um dos melhores filmes de herói. O do Toby, até hoje é um dos melhores. O do Capitão América, até hoje é um dos melhores. Então se o Miles faz isso, se torna talvez uma das melhores animações do mundo aí, por muito tempo. Tem alguma, mais alguma info aí pra gente? O primeiro tá em... O primeiro filme tá com 97 e com o Certified Fresh. Ok. O segundo tá com 95, mas não tem o Certified Fresh. Não sei o que que define o Certified Fresh. Vai ver a média de nota. Entendi. Porque o novo tá com 8.7 de 10 e o antigo 8.8 de 10. Ok. Ok, mas não tinha informação que você falou que a pré-venda não tá alcançando o que eles esperavam? É, o que eu vi foi que no Brasil, eu tinha visto em um site, eu tinha que confirmar isso, porque às vezes um site a gente vê, não é real e tal, mas eu vi isso num site que pareceu que a pré-estreia no Brasil não tava vendendo tanto. E aí eu não sei se a galera tava muito na correria, porque acabou sendo no meio de semana, não sei. Eu acho que a animação não tem muita pré-venda, talvez. Pode ser. Inclusive quando a gente foi comprar, a minha experiência parece que corroborou com essa notícia. É verdade, que tava tudo vazio. Porque tudo vazio, sendo que a gente comprou ontem de noite. Tava tudo vazio. Um dos cinemas mais no pico que tem aqui. Então era pra galera vir ver. Não sei se vai melhorar com o tempo e tal. Eu acredito que seja um filme que se divulgue. Se divulgue. Também acho. Também acho. E aí, pô, é um filme que o primeiro fez 300 milhões. Provavelmente o outro deve fazer 700, 800. Será? Tudo isso? Acho que não. Não sei. Homem-Aranha. Você faria uns 450 agora. 450? Sabendo o quanto. Gato de Bota fez 500, não fez? Eu acho que tinha que fazer... Eu acho que do Mario do Mario tinha que fazer 700 milhões. Não chegava no Mario, porque o Mario fez 1 bilhão, mas por 700 milhões tinha que fazer. No mínimo do Miles. Porque, pô, é a sequência. O Homem-Aranha tá cada vez mais famoso. É. No E-Homem, pô, abriu o multiverso dos Miranhas. Eles têm que brincar com isso, mano. É um bagulho que... Ô, detalhe. Acho que foi a Sony. Botou os caras no trailer, pô. A Sony colocou foto deles, deles quatro. Tobey, Andrew, Tom Holland e Miles em um pôster. Aí. Se tu abrir o The Direct aí, aparece aí o pôster pra nós aí. Mano, lindo o pôster, lindo. Eu queria ter um quadro desse pôster. Não, obviamente. É do que, cara? Desculpa, que eu tava vendo. É do Aranha Verso. Que a Sony publicou recentemente. Pelas críticas de fã e de críticos, o filme parece que ele é muito melhor do que o primeiro. Então, sendo isso, assim, pra mim... É tipo, eu paro pra imaginar, lembrar da trama do primeiro, daquele negócio do Peter morrendo, da realidade do Miles. O Miles assumindo esse manto dele. Porra, aquele plot twist dele descobrindo que o Gatuno era o tio dele, sabe? Porra. Se torna o tio bem dele, né? É muito foda isso, Saka. Não, é muito bom, cara. É difícil superar. Eu quero ver muito esses... Essa motivação do Miles desse negócio de, mano, o que vai ser esse negócio que você quer tanto alterar? Você quer seguir diferente dos outros? Porque isso daí são descrições de sinopse, são... Foram minutos que foram exibidos na CinemaCon. A gente trouxe tudo isso aqui nos outros podcasts de Aranha Verso aqui, pessoal. Se vocês quiserem até ver e depois maratonar nossos vídeos aí disso daí. É bom que dá pra se preparar pra assistir filme. É um esquenta, né? Vamos ver se esses moleques são bons, mas se estavam certos. Ah, ô, Tutuba, faz uma enquete aí pra gente. Eu queria saber se a galera que tá assistindo a gente vai assistir na pré-estreia. Isso. Se eles vão assistir durante a semana, depois bota assim, na pré-estreia, vou assistir depois... Já assisti? Não, não, já assisti não tem como. É, assistir na pré... Vou na pré-estreia, vou assistir depois ou vou esperar o streaming. Pô, gente, não, né? Pra gente ter ideia de como que tá o público. Pô, gente, não, né? Pelo amor de Deus, não. Não bota nisso, não. Vamos ver aí, eu quero ter essa noção. Eu vou esperar sair na Globo, cara. Pô, Sessão da Tarde. Sessão da Tarde. Vai esperar 10 minutos. Ah, ainda tem Sessão da Tarde? Acho que tem, hein? Será que existe? Ainda existe Sessão da Tarde? Tem, né? Acho que tem. Tela quente? Acho que tem também, domingo, eu acho. Temperatura máxima. Eu não sei, não veio de TV, pô. Se eu tivesse na TV apresentando TV Globinho, fazendo uma parada com o Nerds, aí eu vendei TV. É, verdade. Podemos puxar o superchat? Tem até áudio aqui. Tá, bora. Gabriel mandou. Let's. Vamos lá, então. Bom, primeiro superchat aí é do menino Gabriel Fernandes. Tem sempre aí também mandado o superchat dele. Valeu, Gabriel. Deixa eu botar um chat aqui depois também. Tamo junto. Fala, seus nerds. Tranquilo? Sai, velho. Vai ser tão feliz falando assim. Então, hoje eu vi o vídeo do Papo Peixoto sobre o filme do Miles Morales, que ele já assistiu, né? Então, ele não ia criar muita expectativa pra vários filmes, né? Mas nesse, ele tava muito empolgado e ele disse que passou as expectativas dele. Então eu tô bem confiante contra esse filme, cara. Nossa, eu quero muito assistir, sério. Puta merda. Ó, no evento da Sandy Brinquedos que tava agora, ele tava lá. Cabo Peixoto. Falei com ele do filme que ele já assistiu. A gente que vai assistir depois. Inclusive, ele participou do podcast passado nosso, que você não tenha visto ainda. Sim. Muito legal o papo com ele. Muito. E ele falou que, sim, tá melhor do que o primeiro. Tá muito bom. Então, é que a gente não quer criar expectativas. Ai, mano, eu não consigo. A expectativa tá alta já, mano. Tá todo mundo subindo, subindo, subindo. A minha não tá, mano. Tipo assim, eu acho que vai ser legal, mas... É. Eu ainda não tô muito confiante que vai ser melhor que o primeiro, tá ligado? Pra ficar marcado já pro dia amanhã, que a gente vai trazer análise. Tu acha que tu vai chorar? Não. Porra, acho que não. Você chorou Antobie e Andrew? Eu chorei, mas... Antobie e Andrew, MJ e Andrew... Quando o Andrew entrou, eu chorei até o final. Ué, impressionante. Eu também, cara. A gente amei, nem morri. Ô, nem morri já, nem chorei que eu não morri. Nem morri. Nem morri. Nem cai, incrível. Tá vendo? O foda é, esse filme vai ter um nível de drama do primeiro, porque o primeiro é a origem. Pô, é muito bom o primeiro, cara. E, pô, morre pessoas da família dele, entendeu? Mano, mas aí que tá, eu acho que sim, sabe por quê? Porra, são agora um milhão de histórias tristes, tá ligado? Ah, mas eu não chorei no primeiro também. É, mas assim, assim você não se aproxima de nenhuma. Ah, é verdade, tanto, né? É, agora assim, se tiver uma jornada ali... Mas você chorou no primeiro? O do Aranha Versa? Hã? Quando o Peter morreu. Ah, eu não chorei não. Eu não chorei não, mas eu, assim, você fica emocionado, você tem o lance do tio dele que, pô, levava ele pra sair ali com ele, pra conhecer ele a cultura das ruas, era mó legal. Mas, sei lá, eu não chorei tanto assim também não. E eu, tipo, fiquei emocionado. Ah, sim. Tá, então é isso. Agora, esse segundo, eu acho que o caminho é mais ação, mais aventura, mais ficção, mais multiverso. Tem que ser, tipo, assim, muito bagulho, muito épico, diferente do que apareceu até no trailer, porque eu acho que eu choro mais fácil com o bagulho que me emociona, não em questão de ficar triste, mas em questão de ficar, tipo, mano, que coisa linda que eu tô vendo, entendeu? Aí eu choro. Valeu a você que acompanhou esse corte até o fim. E lembrando que, se você quiser ficar por dentro do Mundo Nerd, a gente tem também o site do The Nerds. Então, confere lá. The Nerds.com.br